É melhor eu parar por aqui, daqui a pouco é caminho sem volta Você sabe prender uma boca sem usar algema, sem usar gaió Tô aqui inteiro pra você, e você comigo só metade Tem hora pra ir embora, mas só volta, só Deus sabe Eu não encaixo bem a sua vida É que o seu perfil, de querer uma noite mais nada, não combina com a minha vida Você fica comigo um dia e o resto é balada, balada, balada Você gosta de ser enganado, que na vida eu faltei nessa aula Desculpa não ser esse cara, de querer uma noite mais nada, não combina com a minha vida Você fica comigo um dia e o resto é balada, balada, balada Você gosta de ser enganado, que na vida eu faltei nessa aula Desculpa não ser esse cara Desculpa não ser esse cara É melhor eu parar por aqui, daqui a pouco é caminho sem volta Você sabe prender uma boca sem usar algema, sem usar gaió Tô aqui inteiro pra você, e você comigo só metade Tem hora pra ir embora, mas só volta, só Deus sabe Eu não encaixo bem a sua vida É que o seu perfil, de querer uma noite mais nada, não combina com a minha vida Você fica comigo um dia e o resto é balada, balada, balada Você gosta de ser enganado, que na vida eu faltei nessa aula Desculpa não ser esse cara, de querer uma noite mais nada, não combina com a minha vida Você fica comigo um dia e o resto é balada, balada, balada Você gosta de ser enganado, que na vida eu faltei nessa aula Desculpa não ser esse cara 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 Amém.